Cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor, amém. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de trazer a mensagem desta noite, neste canal Ebenezer Oficial, que é um canal de bênção para nossas vidas. Agradecer ao anjo da igreja, o pastor Roberto, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. A mensagem de hoje nos mostra que Deus vê o nosso sofrimento, as nossas lágrimas e está mais perto do que nós imaginamos. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Glória a Deus, aleluias. Quantas vezes nós choramos e achando que estamos sozinhos, sem ninguém para nos consolar, sem ninguém para nos trazer uma palavra, Será que Deus abandonou? O que aconteceu com as promessas de vida abundante e de esperança? Tantas dúvidas passam pela nossa cabeça, Mas a Bíblia Sagrada nos dá uma resposta. Glória a Deus, aleluia. A resposta maravilhosa que vem do trono de Deus. O livro de Salmo está escrito no capítulo 56 e no versículo 8 o seguinte. Registra tu mesmo o meu tormento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus de poder e glórias, aleluia. O Senhor é santo e poderoso. Deus vê as nossas lágrimas. Ele sabe o que está vivendo e se importa conosco. Cada lágrima que você derrama está registrada e guardada com o cuidado de um pai. Glória a Deus. Deus não nos abandonou. Há esperança nos momentos de tristeza? Eu creio. Se Deus registra as suas lágrimas, é porque se incomoda com a sua vida e com o seu sofrer. Deus tem um plano para a sua vida e a tristeza não durará para sempre. Oh glória a Deus, aleluia. Nesses momentos você poderá ver o plano, mas não poderá esquecer que Deus está no controle de tudo. Se você o ama, Ele vai cuidar de você, da sua vida. Deus de poder e glórias, aleluia. Os tempos de tristeza podem ser um grande desafio para a nossa fé. Mas você, nós não estamos lutando sozinhos. Deus está conosco. Ele não vai nos abandonar na dificuldade, glória a Deus. Você pode não sentir, mas Ele está tomando conta de você. Deus está tomando conta de nós. Aleluias. Mas, há sentimentos enganosos, só porque não sentimos, não vemos a solução, não quer dizer que seja verdade. Deus se importa com você, Ele se importa conosco. Tenha fé. É impossível agradar a Deus sem ter fé. A nossa mente, às vezes, nos engana com pensamentos negativos. Faça a escolha certa. Escolha ouvir a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Santo, santo, santo é o Senhor. No livro de João 16, 20, diz, Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Glória a Deus. A palavra do Senhor é a promessa para nós. Deus não nos abandonou. A tristeza vai ter um fim. Talvez não seja neste momento, mas Deus vai restaurar a sua alegria, porque Ele te ama, Ele nos ama. Confia a tua vida no Senhor, e tudo Ele fará. Glória a Deus, aleluia. Nessa vida, nós passaremos por tempos de tristeza. Mas são tempos temporários. Vai passar. A tristeza não vai dominar a nossa vida. A alegria de Deus, ela é plena. A alegria de Deus, ela é mais forte. Você vai conseguir superar na graça de Deus. A alegria de Deus será restaurada na sua vida. Porque Deus te ama. Deus é contigo. Eu gostaria de encerrar dizendo E um dia a tristeza vai acabar para sempre. Glória a Deus. Em Jesus, nós temos sempre esperança. Em Jesus, nós temos sempre esperança. Mesmo na tristeza mais profunda. Busquemos o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Não tenha medo, meus irmãos, do rebanho de Cristo. É do agrado do Pai que o reino seja dado a vós. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.